Essa música aqui Eu quero dedicar a todos os corações apaixonados Em 1994 Só pra contrariar, lanço uma música Que até nos tempos de hoje toca fundo no coração de todos vocês Rádio Nova, Metrô e Sensibilidade Tamo junto O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado e eu fiz na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tô doendo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, tô doendo em você Você é tudo o que eu queria Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena É tarde demais É tarde demais O amor que eu te dei O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Olha só você